Hoje eu estou como Paulo, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Como triste, mas sempre alegre. Como nada tendo e possuindo tudo. Às vezes me bate uma solidão com a vontade de voltar para a América. Eu tive um passo de voltar agora. Deus disse, não é hora de você voltar. Eu moro em um apartamento sozinho. Poucas pessoas me visitam. Eu viajo muito. E o fato da ver os irmãos me verem por aí empregando, é porque eu estava fora também de uma atriz. Mas agora eu estou. Aí surge aquela velha frase. Está surgindo novamente um grande vencedor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém.